É sagrada. Então, a gente vê aqui também, novamente, a representação da árvore da vida, a questão da cruz e também a questão do triângulo, que ele está dentro da formatação da árvore sefirótica. Então, a gente tem o triângulo voltado para baixo, exatamente a materialização, representando terra. E o triângulo para cima, representando o céu, que é o caos. A terra é a ordem, é a coisa material, a coisa que a gente pode estruturar materialmente. Quando a gente junta esses dois símbolos, um que se volta para cima e outro que se volta para baixo, a gente vai ter a estrela que a gente chama de estrela de Salomão. Essa é a estrela de Salomão. que representa isso daí. Ou seja, a terra é o feminino, o céu é o masculino. E aí a gente vê a representação da terra como o graal, como o sexo feminino, que é exatamente o cálice. e o outro que é voltado para o céu, que é a representação do masculino, que é a espada. A gente tem a espada voltada para o céu. As igrejas góticas, elas representam exatamente isso. A gente tem a nave como a representação do útero, ou seja, do elemento feminino. E a gente tem a torre representando o elemento masculino, que é a espada, que se volta para o céu, ou seja, que é o caos, o não criado, aquilo que é imaterial. E a terra, que é o feminino, que é o útero, que é a criação material, é o elemento feminino. Então, toda essa representação, a gente vai ver dentro da estrutura hebraica. A gente vai estar lá vendo a estrutura hebraica. Ela traz isso daí de uma maneira bem lúdica, cheio de símbolos, cheio de sinais. Mas a gente também vai ver em outros lugares. A gente vai ver dentro do Egito. A gente vai ver nas civilizações maia, na civilização inca. A gente vai ver no mundo inteiro fragmentos de toda essa simbologia, que é subjacente ao próprio ser humano e que foi dado ao ser humano até, acho que, carimbado. A gente teve esse carimbo lá antes de a gente aparecer na face da terra. E aí a gente vai ter a árvore cefirótica e começa a ter a representação do que seria a flor da vida. A flor da vida começa com um símbolo, que é o círculo. Segundo as tradições cabalísticas, elas dizem que eram dois círculos universais, antes de existir qualquer matéria, que eles rodupiavam, eles dançavam no nada. E esses círculos, quando eles fizeram a primeira interseção, eles criaram a matéria. Então, dois bambuleiros rodando, quando eles se juntaram, eles criaram a interseção, que era o terceiro elemento, que era a criação. E aí a gente tem um símbolo chamado Vesca Pisces, que está em vários templos do passado, na Inglaterra, no Reino Unido, em Glistonbury, dentro das igrejas. A gente tem esse símbolo da Vesca Pisces, que é a representação de Jesus quando ele veio. E é exatamente a criação, quando esses dois círculos se juntam. Então, a gente tem a Vesca Pisces, que depois transformou o quê? No oito, que é o infinito. E aí a gente vai ver aqui o primeiro desenho da flor da vida, que ela é uma representação matemática, geométrica. A gente vê que todos os ângulos estão aqui, mas a árvore da vida, que está aqui do lado esquerdo, que é a árvore sefirótica, ela está dentro da flor da vida, que é um símbolo que todos os místicos do mundo estudam. Todos os místicos, seja lá de que denominação mística ou de que escola hermética for. Elas estudam a flor da vida, o ovo da vida e os frutos da vida. E toda a representação é essa daí. E aqui a gente tem a árvore sefirótica, quais são os domínios dele e como que a gente entende essas representações. Então, essa árvore da vida com as dez sefirótis, elas vão ter esses domínios, representados por esses triângulos que estão aqui, de lados iguais, uma figura regular, que todos os lados são iguais. E a gente tem os mundos onde eles estão representando, o que eles estão representando. A gente tem o primeiro plano, que é o Atsilut. O Atsilut é o mundo arquetipal, que a gente pode ver isso depois. Esse mundo arquetipal, eles tratam de situações padrão, de histórias padrão, que existem no mundo imaterial. E que eles são jogados para o mundo material. Através de situações, através de figuras, através de símbolos. E que a gente acha que são histórias novas, mas são histórias seculares, histórias eternas, que chegam para a gente só com roupas novas, roupas diferentes para cada pessoa. E assim a gente experiencia todas essas situações e prováveis reações, e diferentes reações, para que volte para o todo a experiência delas. como cada um reagiu, dentro do seu nível de compreensão. Então, esse Marco Pousopo é o mundo arquetípico representado pelo rei. E o rei, ou o presidente, ou o soberano, ou a pessoa que está na cabeça de alguma organização, de um país, do que for, ele representa esse mundo arquetipal. Qual a representação que a gente pode absorver ou vivenciar? Dentro do mundo arquetipal, se eu for o rei, se eu for o governante, qual é o arquétipo que eu vou absorver e jogar para o povo? Se eu tiver uma índole ruim, eu vou jogar para eles um arquétipo dos piores. Eu vou fazer com que eles se transformem em caos. eu vou quebrar todas as regras, eu vou fazer com que as pessoas sofram. Se eu absorver um arquétipo, probo, empático, que vivencie a sociedade de uma maneira mais equilibrada e harmônica, então eu vou trazer prosperidade. Isso a gente viu em toda a história humana, em cada lugar onde havia um chefe de Estado. E a gente viu isso ser uma gangorra que vários lugares tiveram seus registros, o que eles fizeram, o que o povo sofreu e o que o povo prosperou. Então, essa parte do mundo arquétipal, ela nos serve como esboço para a nossa vida diária. E a gente vai passar dentro da árvore sefirótica para outros dois níveis, que são os níveis do reino, que é o mundo criativo e o mundo formativo. Aí a gente tem um nível material mais denso do que o outro que é imaterial, que é o não criado. E muito mais à frente, a gente vai ter o Malkuth, que é a parte mais inferior da árvore da vida, que toca a terra, que trata da vida terrena, onde a gente tem o mundo físico das sensações. E aí a gente tem a noiva, que tanto a Bíblia fala que Cristo vai casar com a noiva. Que noiva é essa? É esse mundo arquétipal, físico, denso, da terra. a noiva, a esposa do Cristo, do Deus que se fez carne para poder casar-se com a noiva, ou seja, fazer a harmonia entre céu e terra. E aí a gente entra no campo da ação. Tem um tarô, que é o tarô de Oxo, que ele divide e ele divide todos os ases do tarô através dos elementos, os quatro elementos. e também de quatro sombras desses elementos. E ele fala, um dos elementos é a ação. E dentro da ação, que é ligado geralmente ao fogo, ele vai estar representando todas as reações humanas. Então a gente veja que tudo na nossa vida ela tem uma representação primordial que existe a priori e que na verdade a gente só coloca a mão dentro da luva para a gente viver a situação. E aí a gente tem a estrela de cinco pontas que também vai representar o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Ou seja, Leonardo da Vinci entendeu isso e criou o homem vitruviano com os braços abertos, as pernas abertas em sua cabeça. e representa a estrela de cinco pontas. E aí a gente vai ter as dez sefirotes também representada pelo verbo divino que é a coroa ou keter a sabedoria a inteligência a misericórdia a fortaleza a beleza a vitória a glória o fundamento e o reino que é Malcute. Então dentro da estrela de cinco pontas nós vamos ter ela virada para cima claro né voltada para o céu se a gente inverte a gente está dizendo que está querendo a materialidade crua e apenas as sensações apenas o prazer apenas a riqueza apenas o controle apenas o poder e aí a gente diz que é o símbolo do satanás que é o inverso com a ponta virada para baixo a estrela virada com a ponta para cima representa essa parte do homem superior do homem que quer se integrar ao reino divino do homem que quer as qualidades primordiais boas construtivas para o ser humano e aí a gente tem essa representação essa essa imagem foi tirada do livro A Magia do Verbo ou O Poder das Palavras de Jorge Adão que é um mago Jeff e aqui a gente tem a representação da flor da vida desenhada por Leonardo da Vinci isso já no ano de 1400 e alguma coisa você veja como esse cara estava à frente do mundo e aí a gente tem no meio a representação do homem vitruviano que representa a beleza a harmonia a perfeição de todas as formas que é exatamente a estrela de cinco pontas virada para cima que é exatamente a árvore da vida que é exatamente a cruz o homem como a sua representação assumindo esses arquétipos do bem para o bem e aí essa flor da vida ela existe em vários lugares inclusive no México na península de Yucatán existem essas figuras desenhadas como se fossem figuras rupestres existe na Grécia existe na Roma Antiga existe no Egito existe em vários lugares e quando eles fazem escavações eles encontram em algumas igrejas antigas é exatamente essa representação que é a flor da vida que é a representação geométrica do começo embrionário da vida que a gente também vai ver mais na frente um pouco e aqui novamente a flor da vida inserida dentro do homem vitruviano que é o homem perfeito também todos os desenhos de Leonardo da Vinci desenhos antigos e aí a gente vê como ficou a configuração exatamente daquelas figuras que eu falei para vocês primeiro o círculo depois a vesicapices com a interseção a gente vai ver as triangulações quando começam a aparecer depois as outras as demais figuras geométricas que vão gerar a flor da vida e aí do lado esquerdo a gente está vendo aqui exatamente a flor da vida toda desenhada que a gente chama também de escudo de Melquisedeque que Melquisedeque ele nem nem tinha pátria nem tinha pai nem tinha mãe e de repente ele aparece e funda Jerusalém né e é o Salém ele funda e é o Salém e aí a cidade de Salém ele recebe uma visita de Abrão né e ele inicia Abraão no caso Abrão que passa a ser Abraão ele inicia ele na geometria sagrada ele passa os fundamentos dessa ciência pra Abrão que depois seria Abraão e ele começa a levar todos esses símbolos para a vida judaica a cabala as sefirotes a árvore da vida todas as medições é quando ele começa também a ter todos os insights divinos de como fazer os templos como colocar toda a indumentária dos sacerdotes e tudo mas através da geometria sagrada que foi passada pra ele por Melquisedeque e como diz a Bíblia no Novo Testamento Jesus seria um sacerdote à maneira de Melquisedeque né então é uma ciência sagrada que é de longa data e que foi passado para muitos povos isso daí está em todas as civilizações antigas e que foi passada através de várias escolas herméticas né então a gente tem a árvore da vida que são as dez sefirotes inserida dentro da da flor da vida que são as figuras primordiais da existência de qualquer existência planetária inclusive humana e aí a gente tem exatamente a configuração como elas começam a se juntar em padrões e transformar-se no no cubo metatrônico metatron é um anjo serafim que representa a divindade suprema ou seja ele é a voz divina é o Shaddai a voz divina ele aparece em todo o antigo testamento quando chamam ele de é o Shaddai a voz divina então essa figura onde tem toda a junção dessas dessas figuras anteriores que está na parte de cima com seis seis lados que representam os cinco elementos mais o cosmos ele é o que a gente chama de cubo metatrônico metatron foi o criador do elétron ele era um engenheiro espacial metatron e por isso toda essa ciência aqui do lado esquerdo a gente tem a flor da vida depois a semente da vida a flor da vida e o ovo da vida então todos são flores se vocês perceberem e aí a gente tem o girassol que representa exatamente tudo isso o brócolis que representa tudo isso toda essa formatação todos os fractais então a gente vai ter nessa formação da geometria sagrada e aí a gente tem um resumo do que seria a flor da vida é um símbolo geométrico conhecido desde a antiguidade utilizado pela radiestesia radiônica como transmissor de ondas ou seja ele intrinsecamente ele tem várias outras propriedades não só apenas da criação humana então tudo que se chama de vida está contido dentro dessa forma que é o que criou os universos que criou a terra que criou a vida humana as plantas as árvores todos nós temos isso no DNA nosso no nosso DNA como a gente viu naquele filminho o código genético DNA ele é exatamente a flor da vida a gente viu naquele filme que tinha todas as proteínas guanina timina elas tem a mesma formatação hexagonal que vai se juntando parte a parte a semente da vida é uma figura geométrica formada de sete círculos dispostos dentro de uma simetria hexagonal como é a casinha das abelhas como são as proteínas que geram a vida da nossa vida que compõem o nosso DNA dentro do nosso DNA inclusive já tem estudos em relação a isso nós vamos ter a vibração ou seja os números que representam a vibração de Yod-Hed Vod-Hed que são o tetragrama divino o nome divino no Japão dentro do imperador do Japão existe um documento um papiro muito antigo desde a fundação praticamente do império japonês onde ele tem as letras primordiais que representam o som Yod-Hed Vod-Hed dentro do Japão que não tem nada a ver com o cristianismo não tem nada a ver com os hebreus então todas as civilizações receberam isso ninguém ficou fora todo mundo recebeu essas informações de alguma maneira através do seu xamã através do seu líder religioso através do imperador através de um rei e o ovo da vida a gente vem para o ovo da vida é o grande mistério a origem da criação universal onde a vastidão de conhecimentos e sabedoria sobre tudo do grande espírito que forma e obtenha um conhecimento e sabedoria infinitos aqui dentro a gente vai ter um condensado de informações que talvez a gente passe a vida inteira e não consiga absorver é um patrimônio da humanidade mas é um patrimônio divino antes de qualquer coisa então a gente tem essas representações e aí a gente vê do lado esquerdo exatamente o símbolo do infinito a cobra que se retorce e engole o próprio rabo já dentro da configuração do que a gente chama de ouro boro que é a cobra comendo o seu próprio rabo formando um círculo que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui o círculo que é o elemento primordial da criação ele é representado pelos antigos como uma cobra que engole o próprio rabo representando o que? o tudo ou nada o ciclo sem fim a vida com seu eterno retorno o óvulo aquilo que se auto fecunda sem precisar do masculino e do feminino é a cobra que engole o rabo que se auto fecunda que se auto recria e se transforma num ciclo sem fim é o número zero que é o ouro boro representado pelos antigos pelas filosofias antigas são pré cristãs ninguém nem ouvia falar de Cristo essa simbologia já existia e o zero que é decorrente do círculo ela foi trazida pelo mundo árabe antes do seu radicalismo religioso o zero ele apareceu exatamente dentro dos números arábicos através dos árabes antes ninguém concebia a ideia de um zero de um elemento que ficava entre menos infinito a mais infinito e aí veio exatamente dessa simbologia do ouro boro do círculo então a lei da manifestação do universo está representada por um círculo começa tudo através dele e aí a gente vai ver que no universo no nosso corpo nas plantas toda essa geometria toda essa geometria ela está intrínseca à vida então se nós formos olhar a figura de um se nós formos olhar as nossas células as células geralmente elas formam um ovoido é outra figura geométrica a órbita dos planetas é uma elíptica também é uma figura geométrica geométrica e a região é um ovoido e elas formam exatamente esses círculos através de círculos e dentro delas várias galáxias a gente vai ver no corpo humano todas as células quer elas sejam ovoides quer elas sejam hexagonais quer elas sejam fractais elas são representações geométricas e aí a gente tem o átomo na sua sua órbita o próton né todos eles são formas geométricas não se for as figuras geométricas são hexágonos a gente vê também toda uma rica formação de fractais de todas as figuras geométricas dentro do nosso sangue na reprodução humana o óvulo fecundado representa exatamente a flor da vida o ovo da vida a flor da vida e a árvore da vida a flor da vida e a flor da vida Obrigado.